Essa garrafa na mesa, ela vai ser meu cronômetro Contagem regressiva, minha ampulheta Assim que cê sair da minha vida, e a ponta da sala fazer pá Essa tampinha que vai fazer pé, e os segundos pra você se arrepender Vão ser contados, nos 300ml Nos primeiros duzentos, a espuma sobe no meu corpo E você vai sair sem querer sentir Com meus corpos, com seu tempo Nos segundos duzentos, vai entrar no carro enquanto cai O choro vai cair no meu esquecimento Ó meus golos, ó seu tempo escorrendo Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente Porque amo frio e cerveja quente Eu deixo pra outro tomar Eu deixo pra outro pegar e amar Eu deixo pra lá Eita, essa porrada é de quem, cara? De Jitoneta Assim que cê sair da minha vida, assim que cê sair da minha vida E a ponta da sala fazer pá Essa tampinha que vai fazer pé, e os segundos pra você se arrepender E você contados, nos 600ml Vão ser lá em cima, você só vai ver E no primeiro duzentos, a espuma sobe no meu corpo E você vai sair sem querer sentir Ó meus golos, ó seu tempo Nos segundos duzentos, vai entrar no carro enquanto cai O choro vai caindo no meu esquecimento Ó meus golos, ó seu tempo escorrendo Enquanto falta só um copo pra garrafa acabar Acabou seu tempo, acabou a gente Porque amo frio e cerveja quente Eu deixo pra outro tomar Eu deixo pra outro pegar e amar Eu deixo pra lá Eita, essa porrada é de quem, cara? De Jitoneta Eita, eu vou de burro Assim que cê sai da minha vida Eita, 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 eita Eita, 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 eita